O que é o transexual? Essas coisas não mudam. Por quê? Passa na cabeça de muitas delas o que a gente chama de uma espécie de pensamento mágico. Ou seja, eu vou mudar a minha parte genital, então automaticamente minha vida vai mudar. Não, a vida não vai mudar. Vai mudar a parte genital.